Olá a todos, vou soltar aqui um micro que está aqui numa posição muito precária, um espetáculo. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como podem ver pelo título, estamos aqui no segundo vídeo, digamos assim, de como fazer estas fotografias deste pequeno segmento que eu comecei a semana passada. E hoje tenho aqui uma fotografia para vocês que deu algum trabalho, digamos assim, deu algum trabalho não só a preparar, a preparar até, a ideia até foi fácil, mas a preparar fisicamente, a pôr as coisas no lugar e depois a editar. Ora bem, eu vou-vos mostrar a fotografia e já vou explicar como é que eu fiz cada parte da fotografia e vocês vão-me perceber. Ora, a fotografia é esta. Como vocês podem ver, aqui a ideia foi um retrato, digamos assim, em que basicamente eu apareceria a mandar palhetas, digamos assim, em direção à câmara, não é? E foi esse o meu objetivo desta fotografia. E posso dizer que não é tão fácil quanto parece. Ou melhor, é fácil dar algum trabalho, porque esta fotografia basicamente é uma composição. Eu não mandei palheta absolutamente nenhuma para lado nenhum. É uma composição, basicamente eu tirei uma foto na posição que queria, não é? Com a mão assim meio para baixo, a parecer que estava a mandar as palhetas. E depois basicamente o que eu fiz foi fazer com um fio colado atrás da palheta, tirar em vários sítios, em várias profundidades, sempre focado. Ou seja, a única coisa que mudou na fotografia, ou melhor, nas fotografias todas que eu tirei, ou seja, é uma fotografia para mim e depois mais uma fotografia por palheta. Ora, contando aqui, são quatro, mais quatro, oito, são nove fotografias total que estão nesta composição. E basicamente o que foi feito foi usar aqui a fotografia de fundo, a minha fotografia de fundo, digamos assim, e depois cada palheta ir ao Photoshop, layers, e cada palheta com uma mask em que só se via a palheta, não se via o resto, e eu posso-vos mostrar aqui um bocadinho de como é que isso foi feito. E basicamente foi pintar a mask em cada palheta e depois organizá-las, porque elas não foram todas tiradas na posição em que elas estão, mais ou menos. Eu quis tirar em profundidades diferentes, e esquerda e direita, à esquerda e direita de mim, não é? Mas, como vocês devem imaginar, com um fio e tendo a palheta colada, ela vai ficar sempre na mesma posição, não é? Mas quando vocês fazem a mask, depois só se vê a palheta, vocês podem rodar à vontade, não há problema nenhum porque só se vê a mesma palheta. Foi isso que foi feito. Ora, cada layer de palhetas tem uma mask própria para se ver só a palheta e não se ver o que estava à volta. Dá algum trabalho, honestamente. Não é que seja um objeto com muitas curvas e não sei o quê, mas dá muito trabalho, porque havia palhetas que estavam, como se pode ver, algumas à frente da mão, outras aqui por baixo da mão, e estavam aqui à frente da minha camisola, e então tinham que ser limpas ao pixel, porque senão notava-se tipo um glow branco à volta, não é? E então a ideia é ter muito cuidado com o mask, ou meter muito trabalho nos masks, e depois, para elas não ficarem parecendo que estão estáticas no ar, o que uma pessoa faz nisto é motion blur, e elas ficam assim. Todas as palhetas têm motion blur, esta maior, a que está maior à direita, tem motion blur na mesma, mas muito pouquinho, e depois pus algumas, com mais, outras com menos, um bocadinho ao calha, ou seja, para dar a impressão, para dar a impressão que elas estão todas a ir a velocidades ligeiramente diferentes, não é? Quando uma pessoa manda, as coisas não saem da mão todas por igual, umas vão mais longe, outras vão menos longe, e então pus motion blur em todas, ligeiramente diferente, não é? Um bocado random, e então deu este efeito engraçado. Mais uma vez, como na semana passada, isto foi tirado em casa, foi tirado no mesmo dia da fotografia da semana passada, e cortinas atrás, mas deu para tirar bem por brush, pintar, aumentar a exposição e vamos embora, não é que não se fizesse melhor em estúdio? Claro que sim, fazia, mas não é necessário, e aqui o que eu queria também passar um bocadinho é coisas que vocês podem fazer sem ter muito equipamento, sem ter que ter um estúdio, é mais, ok, se for essencial num futuro, claro que sim, agora, aqui é essencial, por isto é aquilo, mas nestes casos eu não acho que não é essencial. Basta ter a luz de sol a bater nas cortinas, não é? E isso já vai criar só por si um backdrop mais claro, não é? Com mais força de sol do que, mais força de sol, mais luz do que vocês. E então isso já vai criar um backdrop, não é branco, mas quase, e então vocês depois só têm que, com o brush no Lightroom, é muito fácil e rápido, até porque o brush no Lightroom tem aquele modo que auto-reconhece as coisas e faz logo a seleção, vocês podem pintar coisas que têm cores diferentes e não sei o quê, e ele só vai pintar a cor que vocês querem, em princípio, não é? Difusionando tudo bem, e então ajuda imenso a fazer este tipo de pinturas, digamos assim, com o brush. E pronto, e depois esta fotografia, quando também não tinha grande cor, a única coisa de cor que estava aqui é a minha pele, as palhetas são mesmo a preto e branco, a minha camisola, coincidência, é mesmo a preto e branco, portanto, achei que o preto e branco ficava aqui engraçado, ainda pôr aqui um bocadinho de noise, e ainda limpar aqui um bocadinho as sombras na cara e tal, mas acho que ficou muito bem, especialmente fazendo em casa, sem ser estúdio, e pronto, eu acho que é uma coisa que vocês podem facilmente fazer, basta, a palheta até está aqui ainda, basta na palheta, na parte de trás, que não tem desenho, colar aqui um fio ou um... quanto mais fino for melhor, menos trabalho vos dá, obviamente, se bem que limpar isto com o mask não é muito difícil, porque vocês não têm que limpar o fio, não é? Vocês vão pintar na mask a palheta, e ficam com a palheta só no sítio, e o resto tudo fica escondido, foi a maneira de eu fazer, e acho que é a maneira mais simples de se fazer este tipo de composição, e eu acho que funciona muito bem, e também quis deixar aqui esta palheta que está mais perto, com menos motion blur, para se poder ler tudo o que está na palheta, acho que fica engraçado, ter uma mais parada no tempo, digamos assim, e as outras mais tremidas, e eu acho que o Photoshop funciona muito bem com o motion blur, honestamente, não estava à espera que me parecesse muito real, especialmente porque eu sei o que foi feito, não é? Uma pessoa quando sabe o que foi feito, está sempre à procura daqueles micro detalhes, mesmo involuntariamente, mas está sempre à procura daqueles micro detalhes, que dizem, é pá, ali falhei um bocadito e tal, podia ter sido, mas não, o Photoshop faz um ótimo trabalho com o motion blur, acho que fica, perfeito é um termo muito agressivo, mas acho que fica muito, muito, muito bom, para quem não soubera, eu diria que as pessoas devem pensar que isto foi mesmo, mandar palhetas e elas todas no ar e, até porque era possível fazê-lo, não é? Não iria ficar, era assim tão controlado, iria ficar mais descontrolado, digamos assim, mas era possível de o fazer, e pronto, está feito, aqui mais um, como é que eu tirei esta foto, espero que tenham gostado, espero que tenha servido aqui, para ideias, para vocês fazerem alguma fotografia em casa, espero que tenham gostado, se gostaram, façam um like, façam um subscribe, alguma questão que tenham sobre a fotografia que eu não tenha explicado, comentam nos comentários abaixo, que eu tento responder sempre, qualquer coisa que eu consiga ajudar, eu assim farei, e pronto, acho que não há assim mais grande coisa a dizer, obrigado por terem visto o vídeo, e até à próxima. Estou cheio de oce de pescoço para fogo, e depois, Pah!